Fala galera, aqui é o CD GameCraft e dessa vez iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez trazendo um Lucky Block, ou melhor, um Skyblock aqui, um Lucky Brock. Sabe o que isso quer dizer? É que eu tô aqui no meio do céu do Minecraft, no meio do nada, em cima dessas plataformas aqui e lá embaixo não tem nada. Se eu cair morreu pro Void. Mas antes de começar essa grande aventura espacial, não, não vamos começar deixando o like. E olha só galera, iniciamos aqui, olha só, esse monte de Lucky Block por aqui, esse Lucky Block dando bastante itens e itens estranhos aqui, o que é isso? Cris traz prismarinhos, nunca vi na minha vida no Minecraft. Eu espero que os próximos itens estejam melhor, porque pra enviar isso pode vir até um sapato então. Vai ser melhor, eu tô sem sapato, tô descalço, tô dando de coisa. Essas Lucky Blocks estão me dando muitas coisas, que eu não preciso, é claro, mas eu estou me dando, pelo menos essa pá foi útil. Ah, você não sabe de onde veio essa pá? Ah, ela veio nas Lucky Blocks. Não me diga. Que olha, são ótimas pra pegar com um laço, porque se eu laçar elas aqui, eu acho que eu não vou cair bloco diamante, cenoura dourada, que que é isso? Rico, estou rico! Aqui vai o último Lucky Block do céu, e agora eu finalmente consegui tudo isso aqui, até diamante, um bloco diamante, diamante, esmeralda, cenoura dourada, maravilhoso! Eu ainda posso ficar com 10 diamantes, caso eu converto o bloco diamante pra diamante. E aqui do lado tem um baú com um livro, que tem informações interessantes. Como criador desse mapa, tem um canal no YouTube, o nome dele é HB Game Studios, o nome dele, e o Facebook dele é Aftos e um Miai. Eu realmente espero ter pronunciado certo. E vejam galera, lá longe, aquela montanha gigantesca de Lucky Block, é lá que a gente vai no futuro, é só não morrer. E o meu objetivo é achar nederete nesse bloco, Lucky Block aqui, eu espero realmente que eu encontre. Então eu vou ter que ir de ilha em ilha, se eu conseguir, é claro, já que eu sou um pesjogado de Lucky Block. Porque eu não sou muito de equilibrar aqui nessas coisas que eu tô botando no chão pra expandir a ilha, né? Porque eu não posso cair, não é mesmo? Depois de dar uma pequena reformulada aqui na ilha, agora eu vou lá pra lá, nessa direção aqui, pra ver o que tem naquela outra ilha lá, que tem um baú também, tem mais Lucky Block, e é isso. Até a árvore virou Lucky Block. E o vantajoso daqui é usar a versão Bedrock, que você pode botar a pedra aqui na frente, ou melhor, qualquer item aqui na frente, que vai. Não precisa na Java, que você precisa ir com cuidado. Aí, é só não botar errado, né? E vejam, começou a chover e ainda nem escureceu, o céu tá escuro, mas não escureceu ainda, só tá chovendo mesmo. E essa terra aqui, daqui a pouco vai ficar escorregadinha. Se já tava difícil se manter aqui em cima dessa plataforma, sem chuva, imagina agora com ela. E agora eu vou ter que ter como dar cuidado pra... Não cair no chão, esborrachar e cair, se bem que eu vou cair no meio do void. Simbora, vambora pra essa ilha. Essa ilha tem que chegar logo, eu tô atrapando meus blocos. É, eu não tive blocos o suficiente para chegar na ilha e agora eu vou ter que voltar tudo na escuridão. Que beleza, era tudo que eu queria. Vamos correr aqui na maciota pra tentar não cair no buraco. Aí, chegamos e já vamos começar a noite aqui quebrando esses blocos por aqui, ganhando esse item novamente. Item de cavalo, caramba, é tanta coisa que eu não preciso, não tem nem cavalo ainda. Mas bem, isso aqui é como estilo? O que é isso aqui? Eu não vou comer isso aqui não, parece perigoso. Melhor do que nada. Vai que o negócio tá envenenado aqui. Mas agora falando sério, olha o tanto de item que eu já ganhei de novo. Com esse tanto de item eu preciso guardar eles em algum lugar, senão eu não vou ter mais espaço no inventário. Ei, o que é isso? É o plank do voador ou é o phantom? Mas ué, por que o phantom tá aqui se ele aparece só em 3 dias sem dormir? Eu não fiquei sem dormir só um dia. Nisso, chegamos a estaca maravilhosa. No meio do céu, um phantom me atacando, zumbis lá na frente, looky blocks, que perfeição, hein? O jeito é eu continuar quebrando seus looky blocks, eita, eu consegui uma espada diamante, uma espada diamante, gente, uma espada diamante. Haha, agora eu quero ver como é a espada diamante, se eles vão ser pares para mim. Haha, agora eu quero ver esse phantom voador ou plankton querendo me atacar. Vem cá, plankton, vem cá, toma, plankton, isso. Agora ele fica quietinho lá no céu e eu achei uma maçã dourada, vou comer ela porque vai ser importante. Agora sim, nenhum sinal de phantom ou phantom, agora vamos lá atacar eles, olha lá a aranha lá na frente, vamos atacar ela, eu joguei ela de cima da montanha. E maravilhosamente eu também fui junto, haha, olha só que legal, galera, eu tava morrendo. E morreu. Quebra, 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 quebra. E nós estamos de volta ao mais renovado que nunca com pedra, abóbora, mel para acompanhar. E aqui em frente nós temos um inimigo creepy e eu derrubei ele da plataforma, foi tão fácil assim. Mas ainda não tenho o bloco suficiente de eu passar naquela plataforma, meu Deus, quanto bloco. E a impressão minha só tá chovendo onde tem terra ou alguma coisa que tem pra pisar. A minha mesmo não tá chovendo e eu vou falar a forma que não tem nada, só tá chovendo onde tem como pisar. E olha onde aquele esqueleto nasceu, era E2, é múltiplo, da onde surge a segunda e eu caí. Voltei. Toma. Esse jogo tá de palhaçada. Tá ouvindo esse esqueleto? Pode me atacar ou quebrar os ossinhos, né? Você já entendeu, já quebrou tudo. Agora vamos acabar com aquele Phantom Plankton do caramba lá em cima. Vem cá, Plankton, vê se você tem coragem, ó, meu filho. Bom, parece que ele não vai vir, não. Eu precisava de uma Elytra aqui pra voar até ele. Eu acho, olha o que eu achei. Que sorte a mim, ainda bem que eu tinha um foguete aqui no inventário, agora eu posso voar. Ué, funcionou? Melhor, melhor, esse é esse vídeo, galera. Eu tô passando vergonha demais aqui nesse Skyblock aqui. Então, galera, muito obrigado a você que assistiu até o final. Muito obrigado mesmo. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí. Ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo, que sempre estamos aqui às 18h30 pra lançar vídeo novo na quarta-feira. Mas hoje é quinta-feira, né? Porque eu acho que eu vou lançar esse jogo na quinta-feira, porque eu provavelmente atrasei. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então foi isso, galera. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?